O mistério e o suspense fazem parte do tão aclamado romance policial. Assassinatos e outros crimes moldam o desenrolar dessas histórias. E como tudo isso começou? Oi, tudo bem? Eu sou o Fernando Agert e hoje a gente continua falando sobre gêneros. Hoje a gente vai falar sobre o gênero do romance policial clássico ou chamado Rodinette. A gente vai falar sobre clássicos da literatura e também do cinema e da televisão. Então já deixa o seu like aí para você impulsionar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam tanto de literatura quanto cinema e televisão. E não se esquece de me seguir aqui no canal, se inscrever, porque estou vendo que tem muita gente que acessa por aqui, mas que também não está inscrito. Então deixa a sua inscrição. Não preciso nem dizer que esse conteúdo sempre tem spoiler, porque a gente vai falar muito sobre cinema, TV e também literatura. Como falamos lá no vídeo do romance noir, o romance policial teve início no século XIX com o autor Edgar Allan Poe. Através dele, a influência para o realismo literário alcançou várias vertentes, incluindo uma área pouco explorada nos folhetins da época e até mesmo nos penny dreadfuls, assim chamado folhetos de um centavo de libra. As revistas Pulps, que se tornariam os livros de bolso, também se interessaram pelo tipo literário que trazia um crime e uma resolução em poucas páginas e entretia o público de forma rápida e astuta. Além disso, os jornais em países como a Inglaterra e os Estados Unidos colocavam sessões para esses tipos de escritores em suas páginas policiais, dando o nome que conhecemos até hoje. A expressão Who Didn't, ou Who Does It, marcou o romance policial clássico e teve como referências os seus principais escritores. Edgar Allan Poe foi o primeiro e dominou durante a sua obra literária, apesar de entrelaçar muito com o noir. Porém, a obra do autor era muito primitiva para ser dividida em subgêneros. Quem deu o pontapé inicial para o Who Didn't foi Arthur Conan Doyle e o detetive mais conhecido do mundo, Sherlock Holmes. Antes de falarmos dele, precisamos conceituar o subgênero de grande sucesso entre os leitores. No português, Who Didn't quer dizer quem fez isso, sempre relacionado a um assassino. Uma obra do subgênero normalmente tem algumas características próprias como um detetive, um mistério, suspeitos e uma resolução racional. Similar a uma HQ, o Who Didn't pode possuir continuação não relacionada, ou seja, o próximo livro do escritor pode citar o livro anterior sem que ele seja uma continuação ou uma saga. Sir Arthur Conan Doyle é um dos primeiros autores a se tornar menor que o seu personagem principal. Sherlock Holmes é um dos ícones da história britânica e também marcou época desde a sua invenção. Integrante da Scotland Yard, polícia de investigação inglesa, seu chapéu e seu cachimbo são as marcas registradas do detetive que conta com várias homenagens até hoje, desde bustos na cidade de Londres, local verídico residencial como a Baker Street 221B, até souvenirs e inúmeras séries que retratam sua história. Apesar disso, o detetive só é protagonista em cinco romances. O mais conhecido é o Cão dos Baskervilles, de 1902, embora o número de obras em que ele apareça chegue a 52. Então o que fez Sherlock Holmes ser tão famoso? Bom, a resposta é tão simples que chega a ser estranha. A sua veracidade. Conan Doyle fez um personagem realista que poderia viver e conviver com as pessoas por ali e por aqui, na cidade de Londres ou em qualquer outro canto da Inglaterra ou em outro país. Além disso, ser o primeiro a dar essa experiência ao público causou um estouro de carisma e vendas de suas histórias. Mas ninguém ficaria mais famosa que a rainha do crime, Agatha Christie. Com a sua diversidade no Rodinit, ela chegou à marca da maior vendedora de livros do mundo. A autora conseguiu bater a marca de William Shakespeare e possui sete magnum opus, obras de maior relevância por número de vendas e críticas. São 80 romances e mais de 100 obras escritas entre romances, contos, peças teatrais e biografias. Seus dois detetives mais conhecidos são o belga Hercule Poirot, com seu famoso bigode, e o seu autorretrato Miss Marple, que estão em pelo menos 3 quartos de suas obras. Como falei, a sua diversidade foi o que destonou dos outros autores, mesmo que mantenha o assassinado como principal característica. Porém, a palavra como são assassinados é que diferencia em seu enorme potencial de criatividade. Seja em um homicídio simples ou muito eficaz, até um longo mistério praticamente sem solução, Agatha Christie mantém o leitor interessado até a última página. Como dissemos no vídeo do Noir, o Rodinit não era muito bem apropriado para o cinema, mas ele ficou muito marcado na mente dos brasileiros. As novelas foram e ainda são os principais vínculos do Rodinit aqui no país. Desde a morte de Odete Reumann em Vale Tudo em 1988 até a verdadeira assassina em A Favorita de 2009 e outras tantas, esse mistério mais simples foi implementado nos roteiros. Mesmo que tomando maiores proporções da televisão no número de capítulos, a metodologia atraía o telespectador exatamente pela sua versão diária igual ao início, na época dos folhetins. Na literatura, o Rodinit se capilarizou em inúmeros autores e levou a um novo subgênero como o suspense médico e o suspense jurídico, com destaque para John Grisham, autor de A Firma e O Júri. Aqui no Brasil poderíamos destacar vários escritores da série Vagalume, como Lúcia Machado de Almeida, Marcos Rey e Marçal Aquino, que não escreveram apenas mistérios infanto-juvenis. O último destaque brazuca aqui fica para Rafael Montes, que ganhou o prêmio Jabuti em 2020 com Bom Dia, Verônica! É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da segunda parte dos Romances Policiais. Comentem aí os autores que faltaram por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço! Eu só posso ver o mundo como deveria ser, e quando não é a imperfeição, está sendo como o nariz no meio da face. Isso faz a maior parte da vida unbearável. E aí, por favor, vai ser um grande abraço!